A TV do Correio da Manhã Salve, salve, galera! Mais um Saturnal aqui pela TVC, a TV do Correio da Manhã. E hoje, né, Diogo, estamos recebendo mais um candidato na nossa cidade. Mais um, mais um. Boa noite, boa noite. Queremos agradecer você que está nos acompanhando de todas as cidades, pela internet, pelo YouTube, pelas redes sociais, pelas galáxias, todas as... Aí tu já exagerou, não? Deve ter algum... Estão vendo aí o OVNI, tu viu essa semana que passou aí? Está aparecendo um monte de OVNI, estão assanhados agora, estão querendo fazer amizade com a gente aqui. Época de eleição. Pode ser, pode ser. Será que daqui a pouco vai... É isso. Como havia um alien aí, o candidato... Época de eleição, todo mundo aparece. Deve ter se puxar no Divulgacante aí, o alien, deve ter esse nome aí. Alguns falam que só aparecem na eleição. Mas hoje, episódio 170 aí... Eu não sei, perdi a conta. Um sete e meia. Um sete e meia, pegou uma cola ali na tela. E estamos aqui recebendo o candidato a prefeito de Petrópolis, Eduardo do Blog, vereador, na atualidade também. Muito obrigado por receber o nosso convite. Obrigado, uma boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Obrigado. E queremos esclarecer primeiramente, né, para as pessoas, né, Diogo? É isso aí. Que convidamos todos os candidatos a prefeito de Petrópolis, embora não tivemos retorno de todos, né? Então, todos os que vocês verem aqui no programa são os que aceitaram o nosso convite e vieram ser candidatos para nós e falar para a gente das suas propostas, né? E hoje estamos ocupando o árbitro que vai falar para a gente um pouquinho daquelas 50, ela vai fumaça de páginas ali que eu vi o plano de governo. E vamos pautar aí primeiro o que, Diogo? Vamos falar mobilidade urbana, porque mobilidade urbana... Boa, pode citar o primeiro tema, porque a Priscila, né, hoje não se encontra conosco por causa da mobilidade urbana. Ela não conseguiu chegar a tempo, então aí a Priscila hoje não está com a gente. Candidato, mobilidade urbana é um assunto que a gente fala muito durante a cidade, né? A gente está tendo muito problema nos últimos anos. Vou citar o último ano que a gente teve problemas de mobilidade urbana. O senhor ativamente, né, fiscalizando as companhias de ônibus na cidade, muitas em estado deplorável, né? Sem... deplorável que a gente fala, mesmo sem cuidados, né? Sem freio, enfim. E atrelado a isso, a mobilidade urbana, eu queria fazer só um ganchozinho, também com a economia, ela também é muito importante para a cidade. Então, as minhas duas perguntas para o senhor, para a gente começar, é... O que o senhor pretende fazer com a mobilidade urbana? E dentro dessa mobilidade urbana, para a nossa economia, ela influencia para o que o senhor quer trazer para a cidade de empresas? O que o senhor pensa também na economia junto com a mobilidade urbana? Bom, obrigado pela pergunta. Infelizmente, a cidade está vivendo um caos. A gente está vendo o trânsito travado em Itaipava, no centro da cidade, no Quitandinha. E para o nosso projeto, que é o carro-chefe do nosso plano de governo, que é desenvolvimento e geração de emprego e renda, para que isso, de fato, possa acontecer, eu preciso passar a investir pesado em mobilidade urbana. Não tem outro caminho. Mas a mobilidade urbana, ela impacta diretamente na qualidade de vida do cidadão. É muito simples. Você que está me assistindo, que é trabalhador, que é trabalhadora, você não quer perder duas, três horas todos os dias dentro de uma linha de ônibus ou dentro do seu carro. Por mais confortável que seja o seu carro, não importa. Você não quer ficar duas, três horas trancado no ônibus ou no carro. Isso é muito simples. O trabalhador quer curtir um pouquinho a sua família, chegar em casa mais cedo, ter uma qualidade de vida melhor. O empresário quer investir na cidade e ter a garantia da mobilidade do seu funcionário, ou seja, impacta diretamente no negócio toda vez que o empregado se atrasa, mas também ele quer escoar a produção. Ele quer colocar o seu produto num caminhão e saber que ele chega. E também que ele quer receber esse produto. Então a mobilidade urbana está diretamente ligada com geração de emprego e renda e com a qualidade de vida da população. Vou te dar um exemplo, porque hoje talvez seja o nosso grande problema de mobilidade urbana, que é a Itaipava, que é uma região turística, um polo gastronômico, um setor onde nós temos grandes empresas como a cervejaria, nós temos hotéis, pousadas e diversos outros negócios lá. E Itaipava nós temos um projeto da COP com o FRJ que já está pronto. A gente pega aí, toda hora o governo contratando o projeto, pagando 600 mil, 800 mil. Ao longo dos governos a gente vê que isso vem acontecendo. O projeto está pronto. Duplicação de pontes, novas rotatórias, novas vias, duplicação da via por trás do parque municipal. O projeto está pronto, é só aplicar. Eu tenho algumas adequações para fazer com o meu time técnico, que vai cuidar dessa área e vou colocar o projeto para andar. Esse projeto da COP é maravilhoso e vai resolver o problema de trânsito Itaipava. Em outras regiões da cidade, eu tenho projetos que eu montei com a minha equipe para a região do Quitandinha. Por exemplo, a gente tem que ter um lugar para fazer uma espécie de transbordo para que aqueles caminhões não fiquem parados no Quitandinha. O Quitandinha também é uma região turística. E a população quer ter paz, não é um local para que os caminhões fiquem. Tem que ser um local parado na BR-040, com os galpões, para que os caminhões possam passar a carga para caminhões menores, para que eles possam circular por dentro do município. Esses caminhões muito grandes dentro do bairro impactam diretamente na qualidade do asfalto, que acaba danificado, arrebenta fios, prejudica o trânsito. E você falou muito bem a questão da mobilidade urbana também estar atrelada ao caos que nós temos hoje no transporte público. Olha só, isso tem que ficar muito claro. Para se falar de transporte público, a prefeitura tem que dar o exemplo. Está aí os rodoviários da Petroita sem saber se vão receber os seus direitos com a prefeitura devendo mais de 20 milhões de reais para a Petroita. A Petroita é uma péssima empresa. No meu governo, eu já teria feito a intervenção e tirado a Petroita da cidade. Agora, você tem que garantir os direitos dos rodoviários. E não pode ser a prefeitura a descumprir a sua parte no contrato. Tem que ter responsabilidade na gestão, porque a corda sempre acaba arrebentando do lado mais fraco. Não adianta você prejudicar a empresa e a empresa vai e prejudica a população. Como que isso acontece? Quando você deixa de repassar o subsídio para a empresa de ônibus, a empresa vai lá e reduz o número de linhas. Quem é prejudicado com a redução do número de linhas? A população, o trabalhador, aquela pessoa que passa dificuldade. Porque ninguém anda de ônibus porque quer. A pessoa anda de ônibus porque precisa. Porque a qualidade do transporte público em Petrópolis é péssima. E todo mundo sabe disso. Então, a prefeitura tem que lidar com essa questão do transporte público com muita responsabilidade. Tem que fiscalizar com rigor uma outra coisa que está impactando diretamente na mobilidade urbana. Os ônibus sem cobrador. Está tabelado. A população paga pelo cobrador. Mas aí, nós passamos por Bernardo Rossi, Ingo Rames e Bom Tempo. Nenhum deles resolveu o problema do cobrador. Deixaram tirar o cobrador. Agora, vai para o Alto das Comunidades. Alto da Serra, Sargento Boening, Independência, Bairro da Glória. Vai para o Alto dos Bairros. Pergunta para o motorista como é difícil manobrar com estacionamento irregular, com as vias todas esburacadas. Tendo que dirigir e cobrar ao mesmo tempo. E pensa nas pessoas com mobilidade reduzida, que não necessariamente são pessoas com deficiência. Idoso, em muitos casos, tem mobilidade reduzida. Mulher grávida, em muitos casos, tem mobilidade reduzida. Pessoas com múltiplas deficiências. Agora, imagina no Alto de uma Comunidade, você ter que parar o ônibus para acionar a escada. Com o ônibus lotado, você ter que ver essas pessoas entrando e saindo com segurança do veículo. Agora, o impacto disso no tempo, no trajeto dos terminais até os bairros. Por falar nisso, eu vou fazer o terminal lá no Quitanjinha. Vai ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E vou reformar os terminais que nós temos. Porque eu já provei na Câmara e o prefeito atual não fez porque não tem vergonha na cara. Porque se ele tivesse, ele tinha feito. Porque o povo dele passa lá naqueles terminais. Só que no centro da cidade são 40 mil pessoas. Se ele tivesse uma gota de vergonha na cara, eu teria reformado. Porque para ele pedir voto, ele vai. Fica lá pedindo. Bota aquele casaco mofado. Lá, aquele casaco com cheiro ruim que ninguém consegue ficar perto. Que ele só tira de 4 em 4 anos e vai lá pedir voto. Tinha que ter vergonha na cara e ter reformado os terminais para a população. Isso é o básico do básico. É um dos grandes motivos também. Os terminais, né? Tem... A gente vê muitos, né? Mas o que é mais citado, acho que é o de Correias ali, o de Itaipava. Com pombo, sem ter banheiro adequado. Enfim, é uma lástima. Agora, candidato, tem proposta de parceria público-privada, né? Sim, é o PPP. Como seriam essas parcerias formadas sem onerar ainda mais o município? Explica para a gente um pouco. Na verdade, são duas. São dois tipos de trabalho que a gente pode fazer com as empresas. Primeiro é a PPP, que é a parceria público-privada. Ou seja, alguma empresa que tenha algum interesse no município, a gente pode fazer algum tipo de parceria para viabilizar determinado serviço. E a contrapartida, que é muito pouco usada. Vou dar um exemplo para você que está nos acompanhando. Aquele empreendimento da Fazenda Marambaia, que aconteceu no Bom Fim, não sei se você que está acompanhando conhece, mas é ali em Correias, aquele empreendimento gerou para o município um posto de saúde no bairro da Glória e uma creche ali, uma escolinha e uma creche dentro do Bom Fim. Os dois, incríveis. Falta médico, porque o governo não teve competência para poder colocar. Falta profissional, profissional com RPA. Mas a estrutura é maravilhosa. Eu pretendo trabalhar com isso. Olha só, é muito simples. A cidade está sem comando. A gente não pode ter um prefeito fraco. Isso é fato. A gente não pode ter mais um prefeito fraco. Petrópolis está sendo governado por pessoas que deixam donos de empresa de ônibus fazer o que querem, donos de empresa de lixo fazer o que querem, donos de grandes empreendimentos imobiliários fazer o que querem. Tem que ter água do imperador. Tem uma contrapartida da prefeitura de Petrópolis. Quase 17 milhões de reais, sabia disso? Pergunta onde vai o dinheiro. Eu sou vereador e até hoje não consegui essa informação. Você briga, faz de tudo. Não entregam. Ninguém sabe para onde vai o dinheiro. Os grandes empreendimentos imobiliários que soltam em 600, 700, 800 carros no trânsito de Petrópolis. Pergunta se tem contrapartida. Pergunta se faz recuo. Pergunta se tem que ter ali o recuo. Por quê? Porque senão você bota o empreendimento imobiliário. O ônibus tem que parar no meio da rua. O que acontece com o trânsito? Trava o trânsito. Quem sofre? O trabalhador, o empreendedor. Todo mundo, toda a cidade sofre quando o governo é incompetente. Ou seja, se libera os grandes empreendimentos da cidade sem pedir a contrapartida. E essa contrapartida pode vir na própria via que a pessoa pode ajudar a fazer rotatória. Você vai ver lá, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma cidade na região dos lagos. Achei muito interessante. Um grande empreendimento imobiliário. Eles fizeram uma ponte, fizeram um novo acesso e melhorou a vida de todo mundo. Na entrada ali da Cabo Frio. O fluxo. Búzios. Búzios. De Cabo Frio para Búzios. É o Arete, se não me falha a memória. Quando eu vi aquela ponte, quando eu vi a Nova Via, eu falei, é isso que a gente precisa fazer em Petrópolis. Os caras, vamos lá. Vamos falar aqui a verdade, hein? Tem gente que chega aqui e começa a gaguejar e não consegue falar direito. Vamos lá. O que está acontecendo com o Petrópolis? O cara bota o empreendimento aqui. A empresa é de fora. Recolhe imposto em Petrópolis? Não. A mão de obra vem de fora. Gera emprego em Petrópolis? Não. Material de construção vem carreta de fora. Compra no comércio local? Não. O que eles geram para a cidade? O que esses grandes empreendimentos geram para a cidade? Se você não exigir uma contrapartida, a cidade perde. Vamos lá, candidato. Só para a gente mudar o assunto um pouquinho. Falando de educação, um dos seus temas foi a creche, tudo o que você acabou de citar. Educação, no último censo, a gente ficou em 62º, se eu não me engano. Se eu não me falo a memória. Mas foi um dos piores índices da cidade. Nos últimos meses a gente teve problema de merenda escolar. Não tinha merenda nas escolas, ou bem poucas. Os RPAs passam dificuldade que não recebem no quinto dia útil prometido. O dinheiro do Fundev, a gente não sabe o que está acontecendo. Quais são as suas propostas para a educação e o que você tem a dizer sobre esse cenário todo caótico que está na cidade. E também, esse índice baixo pode também ser alguma coisa com a aprovação automática que vem acontecendo, ou isso não tem nada a ver? O que você fala um pouquinho disso tudo e das suas propostas? Bom, primeiro a gente tem que valorizar o servidor. Como eu vou fazer para valorizar o servidor? Eu só tenho dois partidos me apoiando. Ou seja, eu tenho um mínimo de acordo político para poder cumprir. Com isso, eu me comprometi no plano de governo de cortar 50% dos cargos em comissão. Eu sou o único candidato que se comprometeu em cortar 50% dos cargos. Teve candidato que largou o pleito eleitoral, me procurou e quis me apoiar. Eu disse, não quero. Te agradeço, pode apoiar outra. Por quê? Porque ia me custar duas secretarias. Eu disse que não quero, porque senão eu não posso ser o prefeito que eu quero ser. e que eu falo para as pessoas que eu vou ser. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Então, para cortar 50% dos cargos, eu tenho só dois partidos hoje me apoiando. O que eu quero fazer? Vou enxugar o número de cargos em comissão, vou enxugar os contratos. Hoje nós temos uma quantidade muito grande de contratos, principalmente de terceirizações. Isso é muito importante. Vou chamar o excedente da educação do último concurso, que foi provocado. Então, está ativo, então eu posso chamar como prefeito da cidade. E aí eu começo a investir na mão de obra, que é mais importante para a gente, que são os servidores, que são os trabalhadores, que fazem a máquina girar. Segundo ponto, vou investir em tecnologia. Em 2011, nós tivemos em Petrópolis 27 laboratórios do Proinfo. Cadê os laboratórios? Cadê os computadores? Cadê a internet nas escolas? Não se investe em tecnologia. Hoje em dia, cada um de nós está na mão. Estou mentindo? Está com o seu celularzinho aí, você está com o tempo, você precisa disso. O tempo todo você precisa de internet para tudo. Os nossos jovens têm que se preparar para o mercado de trabalho. Tem que aprender a mexer. Cara, isso é fundamental, isso é o básico. A gente precisa garantir que a criança tenha um ambiente saudável na escola. Passo pela merenda escolar que você falou. Pode faltar merenda. Nós temos áreas em Petrópolis maravilhosas que são produtores maiores do estado. Brejal, Bonfim. Como que falta merenda nas escolas? Olha só, você que está me acompanhando, você que está assistindo, o que eu quero fazer para que o teu filho tenha um ambiente melhor na escola? Quero colocar o contraturno escolar. Quero contratar professores judô, capoeira, jiu-jitsu. Eu conheço todas as escolas da cidade, conheço todas as estruturas. Eu sei aonde dá e aonde não tem estrutura para colocar. Onde eu puder colocar, onde for possível colocar o contraturno. Eu não quero a criança na rua, eu quero a criança dentro da escola. Mas para isso tem que ter alimentação. Vai ficar mais um turno? Tem que ter lá a merenda escolar e ter o lanche para ela poder passar o dia na escola. Aí vai ficar um ambiente muito melhor. Com professores valorizados, com as nossas crianças sendo bem cuidadas. Tenho certeza que as crianças vão estudar melhor. Tenho certeza que a gente consegue melhorar esses números. Tenho certeza absoluta. Até porque eu trabalhei em quatro secretarias de educação, em quatro municípios diferentes. Inclusive, ajudei na elaboração do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais de educação. Tem muita coisa que eu não sei fazer na vida. Eu não sei cozinhar, eu não sei dirigir, eu não sei andar de bicicleta. Mas de educação eu entendo. Você tem um compromisso com a qualidade da merenda escolar também dentro do seu plano? Fiscalizei durante o todo o mandato. Briguei bastante. Fala para a gente quais medidas que você vai adotar para garantir o compromisso das escolas. E seu compromisso nas escolas municipais? Primeiro licitar e não esperar a licitação vencer para poder comprar essa licitação. Isso é o básico de todo o governo. Quando você tem uma programação. Nas escolas, a tia da merenda, ela tabela lá a quantidade de pratinhos que saem todos os dias. Então você sabe o que está sendo consumido. Você não tem que esperar o alho para acabar o alho para comprar o alho. Você não tem que esperar acabar o óleo para comprar o óleo. Você não tem que esperar acabar a carne para comprar a carne. As escolas funcionam há quanto tempo em Petrópolis? É só você se programar. É isso que está acontecendo. Estão esperando acabar para correr atrás para comprar. E isso a gente está falando de um cara que está na prefeitura no quarto mandato. Não sou eu que tenho que ensinar para o Rubens no bom tempo o que ele tem que fazer. Na minha opinião, se ele não está fazendo é porque ele não quer fazer. Está faltando merenda na escola do teu filho? Está na conta dele. Assim, desculpa, mas é a mais pura realidade. Como falta o hortifruti, cara? Obrejal aqui do lado, o Bonfim aqui do lado. Como se deixa faltar? Não é incompetência. É um cara que tem mais experiência que qualquer um de nós aqui. Pode somar todo mundo, o cara tem experiência. Algum motivo tem para ele não estar fazendo. De repente ele já entregou na mão de Deus a cidade, está deixando, está cansado, está já no fim da carreira. Não sei, cara. Não sei. Essa parte vocês vão ter que perguntar para o Rubens no bom tempo. Eu vou comprar dos produtores do município. Vou levar os mutirões para os bairros para poder utilizar o materialzinho de construção lá do bairro. É isso. É o que a gente quer fazer. A gente quer comprar do pessoal daqui. É assim que eu não vou deixar faltar merenda na escola das crianças. Mais alguma pergunta sobre o tema? Não. Podemos passar para a saúde? Saúde, deputado. Saúde, vereador. Desculpa. Amém. Vou aceitar. Um futuro próximo. Se Deus quiser. A saúde, a gente está vendo que a saúde também está tendo um sério problema. A gente tem muita gente na fila. Mais de 20, 30 mil pessoas esperando. Uma burocracia danada para conseguir, às vezes medicamentos, às vezes operações, enfim. Como tu vê o cenário da saúde hoje e as tuas propostas para essa parte? A maior dificuldade, maior dificuldade, maior problema da saúde hoje é a judicialização. Todo mundo hoje para ter acesso a um exame mais complexo. Eu estou falando colonoscopia, endoscopia, ressonância, qualquer exame um pouquinho mais complexo você tem que entrar na justiça para ter acesso. Se entrar na fila vai ficar um ano, dois, três e aí vai embora. Agora, a judicialização da saúde mostra a incompetência do governo. Você não pode esperar que as pessoas tenham que entrar na justiça para ter acesso ao básico. Qual é a consequência disso? O teu problema de saúde se agrava. Às vezes a pessoa, infelizmente, vem a óbito e recebe a ligação meses depois ou anos depois para chamar para fazer aquele exame que ela estava aguardando. Como que eu vou resolver isso? Hoje, a prefeitura não tem capacidade de realizar todos os exames de acordo com a fila diretamente pelo SUS. Uma parte tem. Ao longo do mandato eu consigo melhorar e ampliar essa estrutura. Até lá eu preciso resolver o problema. Eu não posso ficar deixando que a situação de saúde das pessoas se agrave. Então eu vou ampliar o teto da parceria que a prefeitura tem com os laboratórios, com os hospitais da cidade. Não vou deixar perder o Santa Tereza. Toda hora chega ali na tábua da beirada de perder o convênio com o Santa Tereza. Perder o Santa Tereza a gente faz o quê? Não pode deixar a situação se agravar para correr atrás para resolver os problemas. Perdão. Tem que contratar mais médicos. Como que eu vou contratar médico? Lei de mercado. O profissional hoje paga 10, 11, 12 mil reais de faculdade. Aí você quer contratar ele por RPA pagando 2.900 reais. Você vai conseguir especialista? Então vai. A conta não fecha. Esquece. Você perde o médico para o plano de saúde, para o hospital particular, perde para o laboratório, cara, que pode ter um laboratório, pode ter um consultório. Você perde o médico. Não tem jeito, cara. Você tem que contratar e pagar um salário. Aí vem o problema. Ali entre 97 e 98 nós temos uma lei que é uma espécie de plano de carreira dos servidores da saúde que atrela o salário de todos esses profissionais. Ou seja, se eu aumentar o do médico, eu tenho que aumentar o de todos os profissionais da saúde. Eu tenho dinheiro para tudo? Não. Eu quero fazer e já provei na Câmara o plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da saúde. Mas de cara, imediatamente, eu preciso resolver o problema da falta de médicos e principalmente de especialistas na saúde pública de Petrópolis. Como que eu vou fazer isso? Vou pejoratizar, vou contratar via Serrac com carteira assinada, consigo pagar um salário melhor e de imediato eu já vou conseguir aliviar, reduzir as filas, porque eu tenho que atender a população. Eu sou um cara prático. Eu quero resolver a questão dos profissionais da saúde. Eu quero valorizar todos os profissionais da saúde. Mas eu preciso salvar vidas de imediato, pelo Serrac eu consigo contratar profissionais. Você que está me acompanhando aí, você que tem um filho com deficiência, difícil de encontrar profissionais. Precisa de neuro, precisa fazer fono, é difícil, muito difícil. A fila está gigantesca. Como que eu vou resolver essa situação? Vou investir nas instituições, vou investir na PAI, vou investir no GAAP, que já tem convênio. Quero levar a PAI e o GAAP para Itaipava. Por quê? Quem mora no terceiro distrito, no quarto distrito e no quinto distrito, e aí eu lembro a vocês, a gente está falando de pessoas com múltiplas deficiências, essas pessoas não têm que atravessar a cidade inteira para serem atendidas por essas instituições no primeiro distrito. Quem mora no quinto, no quarto e no terceiro é atendido lá em Itaipava, no terceiro distrito, tem até o local para poder levar as instituições, levar o núcleo das instituições. Pessoas com fibromialgia. Eu trabalho com pessoas com fibromialgia, tem um grupo de 140 mulheres que a gente acompanha no dia a dia, pessoas que têm dores crônicas. Então a gente quer pegar a antiga Casa Providência, transformar num hospital da mulher para fazer ali uma maternidade. Outra questão que eu atuo, eu tenho leis sobre violência obstétrica e trabalho com as grávidas do Cid Carneiro há 12 anos. A maior parte da mulherada tem meu telefone, entra em contato comigo. A gente lutou muito pela reforma da maternidade, pela reforma da cozinha. O que eu quero? Da mesma maneira que eu quero que as pessoas dos distritos que têm múltiplas deficiências sejam atendidas no terceiro distrito, não precisem se deslocar, se coloca no lugar de uma grávida no sétimo, no oitavo, no nono mês de gravidez que tem que sair do meio da serra, do alto da serra, do Sargento Boining, de toda a região aqui do Ciméria, do Castelânia e atravessar a cidade toda, pegar aqui dois ônibus, no caso, descer no centro, trocar, chegar no terminal, trocar, pegar o Cid Carneiro, ir para o Cid Carneiro com barrigão, com mobilidade reduzida, algumas a gente sabe, com algum problema de saúde que pode vir agravar e aí tem que atravessar a cidade toda. Aquele prédio ali custa uns 12, 13 milhões de reais. Um ponto que tocou foi no Serraque, né? A gente, sobre as últimas justiças do Serraque, que teve, estava tendo problemas, né? De orçamento... O endividamento. O endividamento e tudo. Como é que tu pensa em trabalhar isso, como tu acabou de falar, contratando profissionais via Serraque, né? E o Serraque passando por esse problema. Isso pode interferir na tua campanha, nesse teu plano? Não, porque eu vou enxugar. A quantidade de contratos, de terceirizações, você vê o hospital que eu nunca vi. Na hora que você chega no hospital, nunca vi tanto porteiro na minha vida. Assim, sai, tem porteiro no alto, embaixo, do lado, tem porteiro em tudo quanto é lugar. Aí vai ver os contratos, a quantidade de contratos que tem aquilo lá. Eu vou enxugar. Na hora que eu conseguir botar a mão no que está enterrado no Serraque, eu vou enxugar bastante a máquina pública. Tem que ter independência e tem que ter coragem para poder fazer isso. Quem tem muito acordo político não consegue fazer isso, não. Vai ter que atender um monte de acordo político, um monte de interesse e não consegue fazer aquilo que precisa ser feito. Candidato, como a sua gestão pretende lidar com essa falta de leitos e a demanda alta de atendimento? Nós tivemos um baque muito grande, né? Porque nós perdemos o hospital Nossa Senhora, o antigo Casa Providência, virou Nossa Senhora, que nos ajudou muito no período do Covid, salvou vidas aqueles leitos lá. E a gente tem um problema sério com a questão dos leitos do HCC. Infelizmente, o estado do HCC, a gente tem sempre reclamações. O próprio HCC, eles tiveram problemas internos, problemas deles que foram públicos, que foram noticiados por toda a imprensa. Então eu quero trazer o Nossa Senhora, quero comprar o Nossa Senhora, e o Nossa Senhora vai virar um hospital do município e quero municipalizar o HCC. para isso eu preciso enxugar os gastos. E assim, quando eu falo enxugar gastos, o pessoal pode ir de casa, pode achar assim, pô, mas será que tem tanto dinheiro assim para enxugar? 80 milhões de lixo. A Condep podia estar recolhendo. 80 milhões. 40 milhões de terceirização de mão de obra da educação, sem licitação, ato contínuo, começa no governo interino e o Rubens mantém. O Ingo Ramos contrata sem licitação a empresa de sala atrás, por 40 milhões de reais. Se não me falha a memória, em torno de 1.300 funcionários, o Rubens entra, mantém esse contrato e a gente segue. E por aí vai. Se eu for falar das terceirizações, se eu for falar do pessoal da limpeza, se eu for falar do pessoal que foi contratado pela Condep, a mão de obra, além do pessoal da Condep que foi contratado, vai embora. Tem muita coisa para enxugar, amigo. E os aditivos, que é o que a população não vê. A obra custou um milhão, mas aí quanto de aditivo? Porque não está lá na plaquinha. Começa a enxugar esses aditivos, que é aquele dinheiro, aquele entre aspas, que você não vê, está pouco fora do contrato. É um upzinho que recebe. Ah, deu um problema na obra. Tem que fazer um aditivozinho aqui. É, eu vou... Quer passar para algum outro tema? Tem alguma outra coisa na saúde? Na área psiquiátrica, você teria alguma proposta para a área psiquiátrica que está um caos na cidade? Você viu isso? É, passa pela contratação de profissionais. Não adianta você ter a estrutura e não ter o profissional. Nesse caso, a estrutura é o menor dos problemas. A contratação de profissionais é fundamental. Não adianta você vender uma coisa que você não consegue entregar. Hoje, a prefeitura não consegue entregar o serviço. Porque não tem os profissionais. Eu vou contratar os profissionais. Mas eu só consigo se eu pagar um salário de mercado para esse profissional. Na saúde também, eu queria só citar um tema, vereador, que é um tema muito... bem latente no Brasil, que é a homofobia, né? LGBTQI+, se eu esqueci alguma letra, eu peço desculpa, mas a homofobia, né? Que a cada... recorda a memória, é... um... um... gay ou... homofóbico, né? Ele ataca um... esse nicho, né? Qual é a tua proposta para esse núcleo de pessoas que sofrem há muito tempo, não só com preconceito, mas também com agressões, mas também com uma parte da discriminação. O mesmo que nós vamos dar para as mulheres vítimas de violência, atendimento via Prefeitura de Petrópolis. É o mesmo trabalho que é feito pelo CRAM. Entendo. Vamos falar... A gente tem ainda... metade do tempo, então a gente consegue agora falar de um tema que também dos últimos anos, né? Tem sido também batendo bem forte na cidade, que foi as enchentes. A gente sabe que muito também passa pela limpeza dos rios, tem que ter licitação do Inéia, tem que ter liberação, enfim. Mas qual é o teu... é uma pasta que também, com certeza, né? No seu mandato você tem um olhar diferente. O que você pensa fazer nesse tema para a gente evitar as tragédias que foi em 22, aconteceu agora em 24, enfim. Para a gente... não sei se pode... é... precaver, mas tentar diminuir o impacto, né? Que a gente está tendo com isso tudo. Bom, em primeiro lugar, a dragagem de rios não deveria ser tão difícil. O secretário de meio ambiente é o Bernardo Ross, que foi prefeito de Petrópolis e foi secretário de governo. É o padrinho político do Ingo Rames e indicou o Baninho como vice do Ingo. Não era para ser tão difícil a dragagem dos rios, né? O cara está lá, do lado do governador, de vez em quando viaja, o cara divida em quarto, cara. Porra, como que está difícil conseguir licença? Ele falou que está difícil, conseguir licença. Como o secretário é daqui? Então tem alguma coisa errada. Isso é para começar. Concordo com você, é fundamental, mas tem uma coisa que eu quero chamar a atenção. As pessoas falam muito das obras estruturais que são extremamente necessárias. Ganhou a eleição, no dia seguinte eu estou batendo na porta do governador para a gente fazer as parcerias. Eu não vou brigar com o governo do estado como fez o prefeito Lúbis Montempo. Não vou. A população vem antes, ok? Independente disso, a gente precisa atuar na limpeza das comunidades. cara, fiscalizo muito. Vai no Alto da Serra, vai na 1º de Maio, vai no Caxambu, vê a quantidade de terra, vai ver a quantidade. Olha, a gente tem pedaço de laje no Caxambu, pendurada, por meia dúzia de vergalhões, na direção das casas. E eu subi lá em cima para poder ver, fiscalizar, e cobrar da prefeitura. quando você olha lá de cima para baixo, você vê as roupinhas no varal, que aí você vê que tem pessoa em casa. É roupinha de criança, você vê lá, você vê tudo. Aí você fala, caramba, se essa quantidade de entulho, de terra, se isso cair, essas pessoas lá embaixo. Agora, se nós tivermos em Petrópolis uma chuva forte o suficiente para jogar essas casas no chão, imagina as pedras que estão soltas, o entulho que está solto, as comunidades, o alto das comunidades, infelizmente, não foram limpos. O dinheiro da tragédia veio, o dinheiro da tragédia foi gasto, e a gente até hoje não tem a prestação de contas. Na época, fui muito xingado pela militância do prefeito quando pedi a cassação dele, mas não conseguimos ter acesso à prestação de contas. De forma pontual, você conhece um investimento ou outro. Só da LERJ veio 30 milhões de reais. Imagina o que é, você acordar de manhã e ter 30 milhões na tua conta. A prefeitura teve. Pede a prestação de contas. Os deputados não conseguirem. Até hoje, os deputados não conseguiram. Os deputados estão lá, brigando, pedindo até hoje. A gente não teve a prestação. Então, as comunidades estão cheias de entulho, cheias de terra, pedras. Você tem pedras que eram do tamanho de um carro, explodiram as pedras, viraram pedras aí que são metade dessa mesa que nós estamos aqui. aí se rolar diversas casas lá por baixo. Precisamos das obras estruturais, sim. O início, o básico, e está vindo o período de chuva aí, a limpar as comunidades. Situação, infelizmente, da cidade não é boa mesmo. Muita gente correndo risco de vida ainda. É a primeira coisa que eu vou fazer. Uma pergunta mais. e nesse panorama todo em relação à geração de empregos, o que você tem como proposta para gerar empregos dentro desse cenário que o Petrópolis hoje se encontra? só antes de responder. As nossas páginas, as nossas perguntas, aqui gente, acabou agora. Agora os 10 minutos aí, temos até mais tempo para se eu tocar em qualquer outro assunto. O Mara do Gordo voltou do tempo na pergunta de geração de emprego. Agora é o tema livre, o senhor pode falar e a gente voltar no assunto que o senhor desejar. Tá? Ok. Geração de emprego e renda, como eu disse, é o carro-chefe do nosso programa de governo. Eu realmente acredito que gerar empregos é o que traz dignidade para as pessoas. Então eu vou investir pesado. Acabei de sair da Roteireza onde eu gravei um vídeo explicando o meu projeto de reurbanização da Roteireza. A Rua Tereza não funciona mais como um polo de vendas de atacado. Isso é um fato. O que eu vou fazer para a Roteireza? Eu vou tirar o estacionamento rotativo e vou transformar a Roteireza num polo gastronômico do 608 para cima, cervejeiro e cultural junto com o polo de moda. Parecido com o que acontece hoje na Rua das Pedras. Você tem tudo funcionando junto. Para isso, eu vou mudar a lei para que a gente possa utilizar melhor as calçadas. Quero chamar a tua atenção para a calçada em frente ao 608 na Roteireza. Por que aquele shopping gigantesco, vazio, não pode ser ocupado por pubs, restaurantes e utilizar as calçadas na frente. A calçada é grande. A gente precisa regulamentar e quantos empregos não podem ser gerados dentro da Roteireza a gente dando uma outra linha. Eu lembro que quando eu apresentei esse projeto, a primeira vez que eu divulguei, um empresário da cidade pegou o meu projeto e jogou no grupo de empresários da Roteireza junto com outros empresários, pessoal do CDL e tudo mais. E eu lembro que os empresários estavam elogiando. e aí duas pessoas que já passaram até pela gestão municipal em outro governo fizeram alguns questionamentos, eu gravei áudio, mandei para esse empresário, ele mandou no grupo, quando eu terminei, o empresário vira para mim e disse o seguinte, Eduardo, você conseguiu botar esse projeto em prática e eu quero botar um restaurante lá. Isso para mim é fundamental. E isso me mostrou que eu estou no caminho certo. Preciso dar dignidade para as pessoas. não pensa só no empresário ou não. Pensa no cozinheiro, pensa no garçom, pensa na pessoa que trabalha na limpeza, no ajudante de cozinha, é nessas pessoas que você tem que pensar. Porque muitas vezes você fala de reurbanizar, vai botar dinheiro no bolso do empresário. Não, eu quero dar dignidade, eu quero dar emprego para a população. É esse o caminho. Além de reurbanizar a Roteireza, eu vou criar a nova lei de incentivos fiscais. Porque a lei anterior já tem quase 25 anos. ela é lá do primeiro governo do Bom Tempo, que foi muito boa. É um elogio que eu tenho à primeira gestão do Rubens Bom Tempo. Tanto que o Rubens conseguiu naquele momento o título de prêmio de prefeito empreendedor. Ele fez a reurbanização do centro histórico. Eu quero fazer isso como parecido. Eu posso ter o Rubens como adversário político, mas ele não é meu inimigo. Aquilo que ele fez que for bom, eu vou dar continuidade. Aquilo que ele fez que não for bom, eu vou trocar. Eu tenho esse modelo de primeira gestão dele, assim como as gestões do Fará em 3 dias. Como exemplo, como o Português está fazendo em Miguel Pereiro, como o Gutinho está fazendo em Areal. É o que eu quero fazer em Petrópolis. Com a nova lei de incentivos fiscais, eu vou conseguir atrair mais empresas para o município. Vou contar para vocês aqui uma história. Eu tive há um tempo atrás com o pessoal de uma cervejaria que gostaria de vir para cá uns anos. Eu vou dar o prazo, senão vocês vão pegar quem era o prefeito. e o pessoal queria investir na cidade. Batei no papo e tudo mais, eu falei da nova lei de incentivos fiscais. Aí eles me contaram isso, eles disseram, Eduardo, quando nós tentamos investir em Petrópolis, a gente ia lá para a posse. A gente virou para o prefeito da época e disse para ele o seguinte, olha, a gente precisa dessas condições aqui para ir para a cidade. E ele não conseguiu nos ajudar, a gente decidiu não fazer o investimento. geraria em Petrópolis 300 empregos direto. E eu encontrei com esse cara que foi prefeito na época no Agrocerra. Encontrei ele lá sentado, sem ninguém, ninguém chega perto dele, aquela coisa toda, já está em fim de carreira também. Aí fui lá conversar com ele. Aí eu perguntei, pô, aconteceu uma situação na cervejaria, assim, assim. Pô, por que você não fez a adequação que a gente precisava na lei de incentivos fiscais e não ajudou com a questão do mapeamento do terreno e tudo mais para trazer os empregos? As empresas, a empresa para cá. Ele disse, não ia gerar nada para a prefeitura. Eu falei, cara, mas 300 empregos diretos mais os empregos indiretos, mas não ia gerar nada para a prefeitura. Eu falei, e gente empregada não paga imposto, não paga IPTU? Não gira a economia inteira. Tem imposto até na bala que você chupa mesmo. Pô, não dá. Não dá, cara. Pô, e o comércio local? E a tia que tem o restaurantezinho ali no centro da posse, toda vez que eu vou lá eu almoço no restaurante dela. Pô, e as lojinhas, que estão no centro da posse, eu vou falar uma campanha que eu vi no teu plano de governo, vou entregar a minha idade agora. Agora entrega, né? É, para voltar com a agropecuária, né? Vou voltar com a expo. Porque a gente, que é uma geração de renda e sempre foi um dos, por exemplo, por menos 15 dias aí na cidade, ou duas semanas, ou uma semana de show, enfim. Entre eles também, os shows gospel, que eu também vi, que estava no seu festival gospel, né? Porque hoje, assim, o que a gente nota, pelo menos é o meu olhar, a cidade não pode só viver de bauer. Parece que a cidade só vive de bauer. e tem aí, esporadicamente, igual vai ter agora, o Rock the Mount, né? Uma vez ou outra. Que tem um ticket médio muito alto, que interessa a gente. Mas também é o turismo para a cidade, né? E agora no inverno, que a gente faz alguns festivais, mas acho que a gente não pode saber viver de bauer. Verdade. Entre esses pontos do turismo, que acho que tem que ser o nosso carro-chefe, porque a cidade atrai bastante turismo. Fora isso, vai dar algum incentivo também para as empresas que querem fazer alguma coisa? O nosso centro histórico, a gente pode fazer muita coisa. Como o senhor acabou de falar mesmo, o polo de moda, tem o polo cervejeiro, a gente tem excelentes restaurantes, não só na cidade, como também em Taipava. Enfim, como é que tu pensa tudo isso do turismo, né? E como é que tu vê esse turismo hoje, não sendo bem explorado? Primeiro, para investir em eventos, você tem que investir antes em mobilidade, que foi nisso da nossa entrevista. Não adianta trazer a exposição e não colocar controlador de trânsito, não deixar o caos na nossa cidade durante o evento. A população reclama, o próprio turista fica preso no trânsito junto com a nossa população, com a nossa gente, e todo mundo sofre. Isso precisa ficar bem claro. Voltar com a exposição agropecuária é uma ideia nossa, mas nos moldes do que foi Petrópolis Rural. Eu realmente acredito que aquilo que é bom não precisa mudar de nome. Se você comprar Coca-Cola, você vai mudar o nome dela? Pô, é Coca-Cola, cara. Você vai manter. Exposição agropecuária é o nome que pegou. E é a festa do nosso povo, é a festa da nossa gente. A Bauer é muito importante para a cidade, mas a Expo também é. A nossa população tem o direito a se divertir, porque tem que ter uma festa para o turista e não pode ter uma festa mais acessível, que a população possa ir gastando menos. E o que eu vou fazer? Eu quero fazer nos moldes do antigo Petrópolis Rural, onde a gente teve o leilão que gerou 5 milhões de reais para a cidade, ou seja, a prefeitura, na época, conseguiu fazer o evento gratuito para a população. Isso foi maravilhoso. Não teve que cobrar as barracas. Nós entregamos as barracas na época, a prefeitura entregou, eu digo, a cidade, para os produtores da cidade, para os comerciantes da cidade, para as entidades da cidade. Por que eu não posso colocar lá uma barraca para a FIP que atua com crianças do Vale do Carangola em situação de vulnerabilidade, da APAI, do GAP, da Pestalozzi? Bota uma barraca para cada instituição lá para ajudar essas instituições. Isso seria maravilhoso para a nossa cidade. A prefeitura consegue captar os recursos para poder bancar os eventos e a população pode se divertir. A bairra é importante? É muito importante. Mas hoje, atrai um turista que não fica na cidade. ele vem, passa o dia e no final do dia vai embora. Eu quero que o turista fique na cidade. Eu vou mudar o calendário de eventos da cidade. Aquilo que é bom vai permanecer. Falando nisso, a gente pode também citar o turista até quer ficar, mas às vezes para o carro, às vezes não sabe. E acaba levando uma multa por falta de informação da companhia que gerencia esse votativo, né? Exatamente. Bom, primeiro eu vou acabar com a CP Trans, que a CP Trans não presta para nada. Vou trazer essa responsabilidade porque eu vou ser o prefeito que vai mandar na cidade e sou eu. E não é ser arrogante, não. A gente precisa de um prefeito que realmente comande, não que seja comandado. Esse é um fato que a gente... Pô, do prefeito que baixa a cabeça para dono de empresa de ônibus, para dono de empresa de lixo, e deixa a responsabilidade de governar. Quando é bom, o prefeito vem para a TV e fala para vocês, olha, fui eu que fiz. Quando é ruim, aumentou a passagem. Foi o Comutran e foi a CP Trans, não foi o prefeito. Mas a maioria das pessoas que estão com o Trans são do governo. O presidente do Comutran é do governo. O presidente da CP Trans quem indica? É o prefeito. E aí ele quer tirar a responsabilidade e passar para outra pessoa. Ou seja, comigo na prefeitura você vai olhar e vai dizer o seguinte, o Eduardo errou. O Eduardo acertou. Isso precisa ficar claro para as pessoas. O prefeito tem que ser um cara firme. Ou então não seja prefeito. vai fazer outra coisa. Monta uma loja, vai vender picolé, vai ser prefeito. Não dá. A questão é a seguinte, quero voltar com a exposição agropecuária que é fundamental. Os eventos que dão certo no Brasil a gente tem que trazer para cá. O festival gospel, tem empresas já... Não vai sair um real da prefeitura. As empresas querem montar e vai atrair turista para a cidade, para todo lugar. Cara, isso é maravilhoso para todos os distritos da cidade. a gente vai lotar a cidade, vai lotar os restaurantes. Todos os nichos, né, candidato? Todos os nichos. E a gente vê que tem... A gente consegue acessar todos os nichos num preço, um ticket médio não tão alto. Eu acho que tem público para todo mundo. Tem um público que vai no Rock the Monte pagando 300 ou 400 reais no ingresso. Que fica até 48... De 48 horas a 4 dias na cidade. E tem público que vai pagar 10, 15 reais ou até quando tinha a própria agropecuária no dia do trabalhador era gratuito. Então assim, acho que tem público para todo mundo e muitas das vezes o público que vai em um evento também vai em outro. Para deixar bem claro isso, a gente não está querendo fazer, heretizar nada. A gente quer realmente a cidade voltar a ter o melhor que é o turista. eu quero fazer ali na Casa da Educação eu quero fazer uma vila do artesão para atender o pessoal da economia solidária, para atender os profissionais da cidade colocada como um ponto turístico. Eu quero que as pessoas tenham realmente condições de se sustentar, de ter dignidade. Isso é fundamental. Ali em Taipava, ao lado do Urto, nós temos um terreno maravilhoso ali. Eu não sei quem é o dono do terreno, mas eu te aviso que eu vou desapropriar. Eu vou desapropriar aquele terreno e vou colocar ali um estacionamento de ônibus. Eu vou brigar com seja lá quem for. Eu vou botar um estacionamento de ônibus ali. Eu preciso, olha, eu tenho uma feirinha, eu tenho o horto-mercado, eu preciso colocar aquele espaço para o turista parar. Eu vou pegar um pedaço ali do recuo, vou tirar um pedacinho ali para o ônibus entrar e ir direto lá dentro, poder fazer o embarque, desembarque, estacionar, para o turista poder curtir a feirinha, o parque de exposição, o horto-mercado. Olha a geração de emprego e renda, como vai melhorar na cidade toda. Candidato, a gente está chegando no final, a gente quer te agradecer, mas antes disso, a gente quer deixar aí esse tempo final para você. Temos aí quatro minutos finais, né? Obrigado. Dois e quatro minutos, se o senhor quiser falar mais alguma coisa, mas o senhor fala suas considerações finais, o espaço todo seu. Olha, muito obrigado, é muito bacana a imparcialidade com que vocês tocam o programa. Você, candidato, não fique com medo, eles não vão morder você, eu sei que tem gente que chega aqui, vai sentar aqui, vai fazer igual fizeram na ITTV, tremeira igual o bambu verde. Então não fica com medo, vem, os meninos são gente boa, são bons profissionais, venha para cá, venha expor as suas ideias, fica fazendo videozinho em estúdio, porque tem medo de rua, tem medo de gente, não gosta de abraçar as pessoas, tem medo de ouvir ali às vezes uma verdade, que a gente, a gente que está na política, a gente tem que ouvir o que a pessoa tem para dizer, é só pedir voto, é fácil, né? E para você que está em casa, por favor, gente, olha a Areal, olha a Miguel Pereira, olha a Três Rios, Petrópolis é uma cidade rica, é um bi, seis centros de orçamento, dá para fazer um bom governo, dá para melhorar a tua vida, dá para não deixar faltar merenda na mesa do teu filho, dá para não deixar os teus familiares morrerem na fila do exame, você tem que ficar entrando na justiça para ter uma vaga de UTI, é uma covardia o que estão fazendo com a nossa cidade. Agora, você tem que querer mudar também, não adianta passar quatro anos mandando mensagem no Facebook, no Instagram e no WhatsApp reclamando, se você não quiser mudar, não tem jeito, eu quero realmente que a cidade melhore. Agora, você tem que ter essa decisão de querer, tem gente que tem grupos políticos por trás que, não é brincadeira, não é 20 anos mandando na cidade, aí se você escolher caminhar com essas pessoas, aí é só Deus para poder ajudar a nossa cidade por esses quatro anos aí que vem pela frente, mas a decisão está na tua mão e eu espero que você realmente esteja cansado de sofrer e que a gente possa dar essa virada que as nossas cidades vizinhas deram. Obrigado, que Deus abençoe e ajudei vocês para os outros candidatos que perderem o medo. Agradecemos aí as suas palavras pela nossa imparcialidade, como você disse, obrigado e sucesso para você na sua campanha, como falamos para o outro candidato, somente um será eleito, mas nós desejamos muito sucesso para a sua campanha também, e para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se ele permitir. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.